Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um EP de 7 Days to Die, cooperativo Starvation da Silvassauro. Estamos aí com a suspeita. Eu. Fred. Olá. NG. Olá galera. Patrick. Patrick tá mudinho gente. Ah, e o Tiff. Esqueci de apertar. Opa, é. Tiff, Tiff. E bora lá gente, vamos pra mais um EP. E o último EP aí a gente tava construindo os muros, tivemos aquele ataque noturno bem de boa ali, ninguém morreu ainda. Eu tô fazendo uma pá pra mim, pra buscar mais clay e fazer cobblestone, pra upar e pra gente poder fazer steel. Nossa, foi rápido isso aí hein gente, vocês acompanharam tudo que eu falei? Enfim né, cês entenderam né, uma coisa chama a outra. E eu já tenho os 30 pontos, então vai ser mais easy. Quem é que tá dançando aí comigo? Ah, o Patrick. É Patrick. É Patrick é. Patrick é. Todo mundo faz isso. É, rapaz que não. Essa não é maestria de cadê o Caim né cara? Essa aí é a top que eu escuto. Podia dar uma volta aí na ilha, alguém? A olhar o território, o que que tem? Que bioma tá próximo? Tem. Atravessando o rio aqui tem vários biomas e várias coisas legais. Tem o bioma de savana. Nossa. É. Tem vários inocerontes ali. Eu tava antes dando uma busca lá. Eu vou agora só ver se eu aumento esse nível pra gente conseguir fazer aço e daí eu vou dar uma luteada também. Vamos todo mundo aí luteado de repente fazer um EP do lute. Vou dar uma explorada aqui. Isso é importante. Sim. É dia 5. Tá longe do dia 7, mas tá de boa. Tá de boa. Eu tô aqui coletando esses matinhos aqui. É um ninho aqui. Eu tenho que ter alguma diversão. Não tem como ligar um rádio. Isso é legal né, Delga? A gente podia estar citando música aí. Tem som, mas não tem um som no jogo, só que ele é ótimo pra sudo Starvation. Só que o problema dele é que ele não sai som, não tem animação, não tem nada. Só a TV tem animação. É só psicológico. Ó galera, fizemos a nossa pazinha. Já estamos fazendo os cobblestones, vai demorar aí um minuto. Vamos aqui, como a gente tá ainda no início, né? Tô com a fita dos 50. Ah, beleza. Ah, mas as coisas que sobem Starvation ali, tem um aquário. Você tem que pescar o peixinho pequenininho que a gente pesca. Sim. Ele, você faz um aquário, o aquário tem animação, fica um peixinho lá dentro. Vamos botar uns no meio da vila aí. Aí ó gente, já temos até um muro aqui, tá crescendo o negócio. Ixi, acabou os cobblestones. Aqui, pega aqui. Joga aí, que daí. Já upo a minha... valeu. Não, não, o frame eu tenho. Agora a gente precisa da pedra. Pedra não tem. É, eu tô pegando o play aqui pra fazer mais pedra. Tá bom, não, mas acabou. Aí ó. Que daí eu upo o nível do... E acho que vem uma Samara lá em cima, gente. Uma Samara. Vou lá matar ela antes que ela chegue aqui. Tô bom de olho, hein. Cadê tu Samarinha? Ih, já berrou a vadia. Vadia mesmo. Tem que chamar os teus amigos, né. Samara trabalhava na zona antes de virar zumbi. Ela dá um grito. Deixa o nosso pescador aí. Temos um NPC. Aí vem a amiguinha dela aqui, ó. Que era a cafetona dela. Opa! Tordoou. Só no melão. Muito easy. Nível 3 tá fácil de matar. Quando a gente evoluir um pouco, eu vou aumentando a dificuldade. Porque eu sei que vocês querem ver a gente morrer pra valer. Toma. Morreu. Opa! Vou aprender uma coisa aqui, ó. Na armadura de couro. Litter Schist Armor. Placa de peito de couro. Decorô, mano! Olha aqui, alguém não viu sumir. Dia 5, hein. É de boa. Dia 7 vai ser easy demais. Super easy. Um correndo pra cada lado. É bom ter um zumbi pra você. É bom que tem bastante gente, né. Pra destruir. Pra destruir os zumbis. Tá bem tranquilo. Aqui, ó. Buscar uma pedrinha. Aqui o que tem. Ah, que deu dia 5 agora. Aí eu acho que o loot voltou. O loot voltou. E eu também voltei. Deixa eu fazer mais cobblestone rocks. É, agora vai faltar clay, na verdade. Fazer uma picaretinha. Enquanto nós estamos aqui. Ah, pra fechar mais cinco. Eu consegui sem construir aqui. Ô, guri. Aí quebrou a nossa stone axe. Vai ficar nessa aí. Ó, apertei vários botões aqui. Fiz uma sequência tipo Street Fighter. Ih, que tá caindo a construção aí. Não, é minha. Põe o telhado aí. Espero que não seja a minha, né. Que vocês estão mexendo aí. É, também espero que não seja a minha. Olha o zumbi aqui, NG. Pega ele, pega ele. É, e a suspeita caiu, eu acho. Eu tava 2 FPS. Olha, bombando. Tive que sair. Vamos fazer mais cobblestone. Alco, alco. Ah, o pinguço é foda, né. Alcoólatra. Até não. Aí. Vamos pegar um pouco de clay. Pra gente fortificar esses muretos. Puxa aqui, puxa aqui. Boa. Ah, tô ficando insano. Vamos lá. Aí demora pra... Muito matinho aqui mesmo. Vamos lá. Isso aqui é só pra segurar. Pra realmente... Eles não ficar entrando por tudo que é lado. E a gente consegue pelo menos. E, ó. Acabou. Alguém me dá uma cola. Tá bem gemendo, hein. É eu. Tá bem gemendo loucamente. Eu tô insano aqui. Cheguei na minha caminha aqui. No meu bedroll. Vamos guardar essas coisas que eu peguei. Isso aqui dá pra ir pra cá. Tem até uns irons aqui, se alguém precisar. Vai ficar loucante. Tô... Tomar um suquinho. Tá preciso de pedra pra fazer os... É pedra. Vai ter que fazer umas picareta lá pra gente pegar pedra, senão demora dias. Deixa eu ficar esse bloco aqui, ó. 36 pontos pra gastar. Tô ponteiro. Esse cara aqui é construtor, hein? Olha aí, ó. Ah, não. Bagou ele aqui, né? Peraí, vai, ó. Minha casa tá torta, agora que eu vi ele que tem um bloco torto. O pescador tá aqui do lado. Só de boa, só curtindo. Sou fiscal, cheiro. Se quer que tu botou esses blocos aqui, eu não entendi ainda. Qual é que é? Esses aqui? É a minha escada. Escada pra quê? Ah! Subi na casa, é sério? Sim. É, pode ser a minha também, ó. Pulo pra minha aqui, ó. Gostei da ideia. Pode ser, pode ser. Vamos fazer aqui, ó. Não, cadê o... Agora tá aquele cat. Alguém pegou a areia. Ah, eu vi uma areia queimando lá, mas não sei. É, eu já fiz um bocado de garrafa. Pra fazer frascos. Ó a Samara vindo. Mata a Samara. Mata a Samara. Mata a Samara. Eu já fiz um bocado de frascos, tô com 28. Olha o NPC morrendo no espeto aí. Que espeto? Não tá morrendo. Do NG ali, ó. Ele é burro, ele pisa em cima do Spike e fica... Ah, o buscador. Pô, NG também não brinca, né, caralho. Deixa eu pegar o meu catwalk aqui. A Samara não morreu não, Tiff. Agora ela morreu. Deixa eu puxar lá. É, eu também, mas não ia. Aí, ó. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Tem fogueira queimando aqui sem nada dentro. Ó, senti uma crítica. É, eu morri. Sentiu uma crítica. NG, eu peguei uns frascos. Você que fez esses frascos? Não, eu peguei 28 aqui. Ramp. Ah, eu peguei também 20 aqui. Wood frame ramp. Acho que tinha, mas tinha um Rayling, eu acho. Não tinha, deixa eu ver aqui. Abriu os dois, não é? Um Rayling. Eu também, tá aqui de cima. Nós três já tiramos o zumbi. Tá aqui, sem chance dela. Ah, aqui quando aparece o zumbi, o bagulho é insano, né, cara? Sem chances. Aí, ó. Agora a gente tem as casas interligadas pelo telhado, ó. Se o cara ia construir alguma coisa aqui em cima, eu acabei de foder aqui a construção mesmo. Ah, boa. Então, tô indo pro cara aí, ó. Beleza. Ele aí. Quem é que tá aí? É o zumbi, né? Pra destruir, né? Pra destruir a tua base. Quer dizer, pra fugir. Opa, porquêra, velho. Nossa, é forte esse bloco aqui. Podia deixar sem essa bagulha, né? Ah, mas é bem mais bonitinho isso aí. Tá aí, ô, Fred. As aves tá crescendo aqui na beira. Vamos ver, velho. E a elegância? E a elegância fica aonde? Aí, ó. Ele tá boa. Oh, meu Deus. Olha o pescador preso nos dedos. Vai morrer. O cara não, porque eu não preciso zumbi. Tô preocupado com a elegância. É. Mais ou menos, né? Fica legal isso aqui. Vai morrer. É meu mesmo. Vai faltar... Faltar rocks. The rocks. Caraca, mal. Ele tá fazendo um castelo muito louco aqui. Uhum. É só os playboy. Playboy da vila, né? Deixa eu mudar um pouco isso aqui, que tá demais esse gama. Beleza. Uou. Caraca. É o NG que tá gemendo assim? Não. Tô longe. Deve ser eu. Morreu o NPC. É o NPC no espeto que tá gemendo. O NPC no espeto é ótimo. O negócio é bem na beira do lago, né? Onde é que a gente tá? É o novo churrasco, gente. Tá bom, né? Tem um NPC no espeto. Eu vou roubar aqui e vou fazer mais uns Forged Iron. Ah, vou fazer 60 Forged Iron aí, gente. Pra quem quiser construir também as... Tem bastante metal. Só tá faltando mesmo os... O que é esse culeiro que tinha aqui ninguém vai mais usar, né? É, pode derrubar essa... Essa aí é a minha. Pode usar. Vou fazer com o pochão. É, eu vou derrubar a árvore aqui. Olha aí, cai tudo. Fazer um atalho, né? Aí derruba tudo, né? Tá, não é. Eu tô viajando esse aqui que eu quero, gente. Boa, agora eu posso fazer uma... Uma picaretinha pra mim. Aqui. Aqui tem duas áreas do Picaxi. Tem uma que faz com 15 e outra que faz com... É, essa outra que gasta menos precisa ter alguma mesa, alguma coisa pra fazer. Ah, é pior. Tem um martelo desenhado. Interessante, gente. Interessante. Deve ser alguma coisa do mod, né? Um azar bonito aqui em Vermelhona pra cortar. Só 1.200. Pô, sem pedra nenhuma pra fazer uma chave. Alguém me arruma 5 pedras aí? Bah, eu também usei umas pedras tudo no... Até vou pegar aqui agora. Caramba, é que tu falou. Eu até tenho, mas eu tô fora daí. Fora da casinha. Não, achei. Aqui, ó. Aqui, ó. As pedras no chão aí. Clássico, né? O cara começa a usar tudo e esquece que tem quem... Sim. Quem nunca. Quem nunca não, né? Sempre. Quem nunca, levante a mão. Boa. Deixa o cara coletar aqui. Que boa. Ó, próximo... Próximo dia a gente pode ir lá, dar um rolezinho, né? Sim, sim, sim. Vamos no próximo EP a gente vamos largar daqui. Vamos terminar esse EP aí, fazer o que dá pra fazer ao redor da base aí. E no próximo EP a gente já se prepara e vamos todo mundo desvaziar os inventários e ir lá pro... Será que tem alguma cidade aqui perto? Tem, tem. Eu achei... Eu tinha achado uma aqui no mapa, acho. Deixa eu ver. Ah, ótimo. Ah, aqui é onde é que tem a estradinha. Então tem a casa aqui, mas tem uma estrada grande. Deve ter também uma cidade. Depois a gente... Todo mundo me segue e a gente faz aquela festinha louca. Ah, uma coisa também. É... Semente de árvore. Quando for plantar, planta ao redor do rio aqui. Cresce mais rápido. Nosso lago. Porque elas crescem, mas ao redor mesmo assim. Tem na beira. Na verdade, todas as plantas do Starvation só crescem perto da água. É. De plantação. Tipo Minecraft. Para de falar desse jogo. Cara, é tudo bom. Eu nunca joguei Minecraft, cara. Eu também nunca joguei Minecraft. Veio. É por isso que vocês não falam. Que se vocês vissem a semelhança. Não, para. Eu vi vários vídeos, vários vídeos mesmo do Minecraft. Minecraft. Então... O Seven Days surgiu do Minecraft. É o mesmo sistema de sandbox. Só... Assim todos os jogos. É. Na verdade é isso, né? Mas o Minecraft foi o primeiro do sandbox? É, foi o primeiro que veio com essa ideia de mundos que tu destrói e reconstrói. Tudo que surgiu depois tem a base no Minecraft. Não adianta falar mal. É. É. Não adianta o cara odiar, né, cara? Porque esse aqui é para adulto, né? Ficou mais virtual. É... Não é que é para adulto, né? Mas é... A temática dele é adulta, né? Papel, para mim aqui só volta com a Leona. Hum... Deve ser então... Deve ser a internet, porque vocês estão jogando no servidor. Mas no Audi não. Provavelmente que... Tá comendo toda a banda da... Que eu tô hospedando na máquina aqui. Hã... Fiquei tranquilos. Puxar aqui. Rt mais um iron. Opa, temos uma picareta. Não. Cai. Vamos lá, gente. Momento de coletar. Perdemos o pescador para os spikes. Aí, ó. Até eu chegar na que eu quero, vai dar para... Cobblestone, frame, pilar... Não. Que que lá... Que aquilo ali que tem ali embaixo, gente? Barrel Nail. Meu Deus. Ah, pistola... Nile Pistol. Caraca, gente. Olha que insano aquilo ali. Advanced. Goon Nail. Tem bastante coisa para te fazer que a gente não fez aqui. Altas armas do Starvation. Estão me ouvindo, gente? Ah, tá. Sim. Com silêncio. Estou concentrado tentando capturar uma ovelha aqui. Natamã da Ovelha. Tá mal, vai matar que nem a suspeita destruidora de... De bichinhos. Olha, a vaquinha é a melhor do jogo, na verdade os animais que tem, os melhores são a vaca que dá o leite, que faz altas paradas muito boas E também a galinha e o coelho, o criadouro deles, porque o coelho é o melhor, porque o coelho come muito pouco, sacou? Então ele reproduz muito, então você tem carne infinita E a galinha te dá pena infinita também, e ovo também Na verdade, quando você cria a galinha, ao invés de você deixar os slots para ela dar a pena e o ovo, eu coloco dois ovos para ela dar só ovo Porque quando você pega, elas reproduzem muito rápido, então elas ficam até quatro Aí você tira três, deixa só uma, e ela se reproduz com uma só, por causa do ovo E aí você, essas três, você mata, né? Você abate, aí você tem carne Mas não teria que ter um galo para elas reproduzirem? Para sempre, assim O galo que bota o ovo para dentro Entra naquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tô coletando aqui umas pedras já Fazendo uns cobblestone Ah, sempre, né? Bom, eu vou largar uns metais aqui na forja que eu peguei E daí vamos subir lá para a cidade, gente? Vamos fazer, gravar aquele EPzinho do loot Então deixa só eu guardar aqui também, despedir da galera Galera, deixa eu botar aqui Galera, os EP vão passando bem rapidinho, a gente nem percebe Vai, Patrick! E aí, Patrick! Pode usar Fazer essa piada eternamente, Patrick Você está raladinho Ih, ó, Samara, eu vi Samara, eu acho Samara no fundo aí É, tô acostumado Samara E dentro da base ali, tá ela, ó, bem vadinha mesmo Olha só Bem, é duas, eu acho É, Patrick, também, ó Vem aqui, vem Toma, um peitola Ih, bugou minha flecha Bugou minha flecha Acabou minha flecha? Não, acabou minhas flechas Ah, eu já faço couro, viu, pessoal? Tem que estudar Faz couro? Acho que eu comprei também Não lembro Ah, eu comprei isso aqui Ah, comprei para fazer o Bellows, sim Tá, eu vou guardar os itens e a gente vai lá Deixa eu guardar aqui o que eu tenho aqui sobre essa lente Deixa eu levar uns bloquinhos Ah, vamos levar isso aí Vamos levar, bonitinho Markel, vamos levar Eu tô sem machado também Bom, leva o Soniax Bom, gente Deixa aquele like aí Compartilha o vídeo E já estaremos voltando com outro EP logo mais aí Então fica acompanhando a série Valeu, galera Valeu, galera Falou Tchau 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 Tchau